A nossa realidade foi muito melhor e tá sendo muito melhor do que qualquer sonho que a gente teve, sabe? Porque, pô, a gente fez coisas assim e continua fazendo, né? Fantásticas, né? Tocar em 73 países, né? Em 30 anos, conhecemos muitas gêneras, nossos ídolos, né? Fora as bandas que se influenciaram pelo nosso som, que fizeram um grande sucesso. Então, acho que não é uma coisa de conquista, é uma coisa daquela coisa do Kairos, né? De viver o momento, meu. E aí E aí E aí E aí E aí Quando o seu futuro começou, a gente era menino. Eu conheci os Cavaleras, a gente morava numa área comum em Belo Horizonte, Santa Teresa e Horto, a gente conheceu numa feira, então o começo foi bem ali, a gente tinha um amigo em comum e o que nos colocou junto mesmo foi o lance de gostar de rock e de heavy metal. Nosso final de semana era dentro da garagem tocando, aí a coisa foi desenrolando, ficando cedo, depois de 30 anos estamos aqui. O Sepultura acho que teve essa sorte de as famílias realmente apoiarem 100%, sabe? Sempre, meu. Gente ali, adolescente, fazendo um colegial ali, sem saber, eu pelo menos não sabia o que eu ia fazer na faculdade, se eu queria fazer faculdade, eu queria tocar, né? E nesse aspecto a gente sempre foi muito profissional, sabe? Muito, assim, focado nesse aspecto musical, assim. E por isso que a gente cresceu, acho que rápido. O meu primeiro show que sepultura foi em Caruaru, meu. Foi o lugar mais longe que o Sepultura foi, até então. De ônibus. E tinha tocado só em São Paulo e Rio, né? Rio de Janeiro, eu acho. Então foi meio aos poucos, assim. Naquela turnê de esquizofrenia, em 87, 88, nós fomos pra Manaus pela primeira vez, pra Caruaru, pra Porto Alegre. O Sete Chãos, eu lembro. É, foram assim, realmente foi uma turnê nacional espetacular pro momento, assim, né? E aos poucos a gente foi acreditando realmente e querendo, né? Um, dois, três, quatro. E aos poucos, dois, três, quatro. E aos poucos, dois, três, quatro. O Roots é, acho que a música mais importante da nossa história, assim, né? Se o Arise foi o disco dos sonhos, o Roots foi o disco da realidade. A gente queria falar do Brasil, né? Queria falar das nossas origens mesmo, sabe? Mostrar que a gente era brasileiro, que o Brasil era um país único, que tinham coisas assim... Que não era só também aquela coisa de floresta amazônica, praia, mulher pelada, futebol. Mas que também tinha aquele lado meio obscuro, da grande cidade, da violência policial, da corrupção, da política. E a gente fez uma pesquisa brutal, assim, né? Da influência dos chavantes, né? Que é aquela música brasileira que não tem influência da Europa e de nem... A própria influência dos escravos, né? Que vieram pra cá, da música baiana, da percussão, do birimbau. É uma música que fala disso, né, meu? Dessa coisa da brasilidade e ter orgulho disso, né? Das coisas boas do Brasil, né? Mas nunca esquecendo das coisas ruins também, né? Que é aquele equilíbrio. Que é aquele equilíbrio. A gente teve muitos desafios, períodos bem difíceis, assim, mas a gente só cresceu com eles, meu. Mas acho que o período mais difícil foi quando o Max saiu da banda, realmente, né? Tipo, foi uma debandada, assim, não só do vocalista, mas da empresária, né? Do produtor do disco, da confiança da gravadora e tudo, né? Então, realmente, foi um período bem difícil que a gente ficou realmente sozinho. De uma maneira de procurar uma estrutura completamente nova, né? E isso ajudou a gente a estar aqui hoje, né? Acho que esse momento, olhando agora, né? Pra trás, foi um momento fantástico na nossa carreira, meu. Tchau! 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 No começo foi uma pressão desgraçada, né? Ficou o primeiro disco do Derek, o Max tinha saído da banda num momento crucial, o Roots tava pegando e tudo. Nós mandamos pra vários vocalistas, né, a Choke, sem vocal, sem letra, sem nada, era só instrumental e o Derek fez a versão dele, alguns outros vocalistas fizeram também e o Derek fez uma versão espetacular, assim, dando uma impressão, assim, de várias possibilidades, assim, né? E aí ele veio pro Brasil e a Choke foi essa porta, assim, né, que linkou, né, o Derek com o Sepultura e foi o começo dessa nova fase, assim, da banda. E aí 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 Tchau, tchau. O Sepultura foi primordial, essa coisa de viajar, né? De sair fora. É tipo o astronauta vendo o planeta Terra de longe, né? Você tem uma outra perspectiva, assim, né, irmão? Acho que é por isso que o Sepultura tá aqui até hoje, porque a gente sempre viveu o presente muito intensamente, né? Eu e o Derek escrevemos uma letra juntos, né? A gente tem esse costume, assim, de ficar trocando ideias e falando de livros e documentário. E a gente viaja pra caramba também o mundo, né? Então tem várias influências, assim. E a Kairos é isso aí, né? É uma ideia do presente, né? Tipo, o momento. Não tem passado, não tem futuro. A Kairos é isso aí, né? 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 Beleza aí, Poblito? Vamos lá. Uma ideia vai evoluindo de acordo com as situações, com o tempo. Hoje em dia é bem fácil gravar. Depois, no próximo passo, fazer uma demo. Vou botar uma ideia um pouco mais arranjada. Talvez dar uma direção pra música, né? Aí leva pro ensaio, a gente começa a tocar. E vai trocando essas ideias, assim, meu. Mas tem aquele momento da ideia, né, meu? Acho que, pô, nós vamos falar disso, vamos seguir esse caminho. Esse é o momento que realmente dá a direção de tudo. E aí as coisas começam a se encaixar, né, meu? Então é uma eterna evolução. Das músicas como Inner Self, que a gente toca, meu, desde 89. Ela vai passando por diferentes mutações, assim, detalhes. Principalmente, né, quando os músicos novos entram, assim, como o Eloy ou o Derrick, né? Canta de uma maneira um pouco diferente. O Eloy toca um tequinho ali, outro ali. E faz da música, né, crescer, ficar mais atual, né? Canta de uma maneira um tequinho ali, outro ali. Canta de uma maneira um tequinho ali, outro ali. Sim. Perfeito no vosso. É na vós. Preciso, mano, por favor. Por favor, Tacho, por favor. Olá, Juliana, tudo bem? É só uma parte de piano sozinha, né? Não sei. É isso? Só o piano? Só o piano, né? Eu vou precisar de mais piano aqui pra mim, mano, por favor. Oh, yeah. A arte tem que ser honesta, né? Se você sente aquilo, bota pra fora. Acho que se você ficar muito na fórmula do business, Ah, e é isso, é aquilo. Putz, não teria um Beatles ou um Led Zeppelin. A gente é o que é muito ou principalmente por causa da música, né? Ver as coisas um pouco de uma maneira mais harmoniosa, rítmica, né? De respeitar estilos diferentes, ideias diferentes, né, meu? Ser um pouco mais tolerante com certas coisas. Acho que a música ajuda muito a você ter uma cabeça um pouco mais aberta. Mais aberta. Acho que a música é tudo, né, meu? A música, pra mim, pessoalmente, é o caminho mais perto, assim, da verdade. Seja ela qual for, né, meu? Que tem uma, tem, né, meu? E acho que a música leva a gente pra perto disso, né, meu? Que tem uma, né, meu? Não, 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 não Se inscreva. O sucesso é estar bem com você mesmo, né, meu? Curtir o que você está fazendo, sem se sentir um escravo da situação. Não é almejar, tipo, ser o mais ou ser o number one. Acho que é você ser aquilo que você é. E curtir, meu, acho que fazer, amar o que a gente faz é um privilégio, né, meu? Então, que venha mais 30 anos aí, vamos ver. Tchau. 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 Tchau.